A chaminé é um importante símbolo de reconhecimento das fábricas para as pessoas. Só que aqui no caso do SESC Pompeia, quando a arquiteta Lina Bobardi chega para fazer a sua intervenção, a chaminé já tinha sido derrubada para um outro projeto. Então com isso ela devolve essa chaminé como uma ferramenta de manter a memória desse local fabril. Só que dessa vez ela atribui um outro uso para essa chaminé, que é o uso de caixa d'água. Então aqui a gente tem essa caixa d'água que ela diz ser em homenagem ao arquiteto Luiz Barragán com as torres satélites na cidade do México. Além disso, ela desenvolve junto com os operários uma nova textura para esse concreto. Então venham aqui fazer as visitas patrimoniais com a gente para a gente discutir os diversos significados, as simbologias dessa nova textura que ela desenvolve em canteiro.